Aqui em Rolândia, olhem só a qualidade das frutas que eles vendem aqui no calçadão. Cuiaba, morango e lá na frente tem mais frutas. Aqui tem um vendendo panelas e aqui mais goiaba. E aqui mais morangos. Aqui mais morangos, 4 por 10. Quem que não gosta de morango? Eu não encontrei ainda ninguém que não goste de morango. Olha só que coisa bonita. Aqui em Rolândia. Aqui próximo do calçadão, uma moça vendendo cocada. E esse aqui é o coquinho queimado. Bem próximo aqui também dos morangos e das goiaba. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, compartilhem, dêem um like e inscrevam-se no canal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.